Acorda menina, acorda menino, Jesus te colocou no mundo, foi pra você ser feliz e brilhar muito, sabia? Bora lá, vai, põe o pé direito na frente, pês positivo e bora! Tudo bom com vocês? Olha só, como emagrecer até 11 quilos em 20 dias é possível desinchar a barriga, detonar tudo. Claro meus amores, vamos explodir tudo bacon, é verdade. Olha só, com pensamento positivo, foco e determinação, você consegue tudo que você quer, sabia disso? Hoje eu trouxe mais uma receita que iria mudar a tua vida, fazendo você emagrecer muito e de forma natural, que isso é importantíssimo. Faça só com três ingredientes a receita. Vamos usar o orégano, o gengibre e o louro. Esses ingredientes possuem propriedades antioxidantes, ação diurética, ajudando na digestão, eliminando gases intestinais, isso mesmo. A sua ação é termogênica e faz com que você exploda a gordura. Olha só, a minha já está aqui bem prontinha pra adiantar nosso vídeo, visse? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha só, o que eu usei aqui? Um litro de água, meia xícara de orégano, olha aqui ó, o orégano, gente, eu tenho usado tanto orégano, ele é tão bom pra perder peso, que eu tenho comprado essa cão grande assim ó, que esse tá lacradinho porque eu tô usando aí do outro, mas eu tenho comprado é de muito. A folha de louro, a gente vai usar então meia xícara de orégano e três folhas de louro e rodelas finas de gengibre, que o meu está aqui, que acabou só deu pra fazer o chá, tá ali dentro, visse? E aí Filó, como que você faz? Olha, coloque os ingredientes em um recipiente e leve para ferver. Quando levantar fervura, desligue o fogo, deixe tampado até esfriar, que ele vai ficar em infusão, não é verdade? Tome uma xícara de chá antes das principais refeições, tome por 20 dias, se querer retornar o tratamento, dê uma pausa de 10 dias e depois retorne. Gente, isso aqui é tão benéfico, mas tão benéfico, se você achar que você tá emagrecendo muito, você dá uma pausa, depois de 10 dias ou 7 dias você volta a tomar, que ele é incrível. Quem mais gosta de comer muita picanha, meu filho, beber tudo chopp lá do boteco, não pode? A Filózinha aqui anda sofrendo, 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 é, quero perder uns quilinhos aí. Estamos num projeto muito bacana. Olha só, deixa eu pôr aqui que eu gosto de pegar vidros transparentes pra vocês verem o resultado das receitas, que é bem mais fácil. Tomara que eu não faça arte. Olha só, olha que lindo, que coisa mais linda, ó, tá vendo? Olha aqui no fundo, ó, da minha panelinha velhinha, pega aquela velhinha, olha só. Orégano, cês tão vendo? Gengibre. Eu gosto, gente, eu não sou aquela que coa, não, tá? Então vou pegar aqui com meu dedinho, vou jogar o gengibre e os orégano aqui. Isso. Eu não gosto de coar, eu só coo na hora de eu beber, se eu achar que tem muita necessidade, né, pra ficar aqui, eu vou coar pra ficar bonitinho. Pra vocês verem, ó, eu vou tomar com vocês na xícara, pra vocês verem que não é ruim. Ah, eu sempre faço arte. Ah, eita, filó, se você não derramar, não é você, filó. É, minha gente, a filó é assim mesmo, é toda esparolada. Isso mesmo, ó, está pronto. Ah, que chá marlendo, machuca da filó. É isso mesmo, vamos tomar? Filó tem gosto do quê? Orégano, é, que a gente bota na pizza, é, na macarronada. Eu tô tão acostumada a tomar ele, gente, tão acostumada que eu adoro. Chega o salivante de tomar ele. Gosta da filó? Deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe todos os vídeos. Lá no Instagram está Coisas de Filó Oficial, no Facebook Coisas de Filó. Me ama mesmo? Jura, então, mostre pro mundo e pras pessoas que você também ama esse canal. Afinal, você está fazendo ele, ó, se tornar gigante. Muito obrigada. E não se esqueça, até amanhã, bem cedinho. Like, não se esqueça. Tchau. Tchau.